A ministra Tereza Cristina se posicionou sobre as queimadas que estão ocorrendo na Amazônia e a influência deste ocorrido em assuntos políticos pelo mundo. Eu acabei de saber dessas notícias, a notícia realmente, ela é, ela preocupa, mas eu acho que a gente tem que baixar a temperatura. Primeiro, as queimadas no Brasil, elas todo ano acontecem, né, queimadas, tem duas coisas diferentes, uma coisa é queimada, outra coisa é incêndio, né, tem que se fazer uma diferença entre esses dois acontecimentos. Nós temos aí, estamos vivendo uma seca grande, né, que todo ano a região norte do país tem uma definição clara dessa estiagem, geralmente a gente fica às vezes seis meses sem chuva, esse ano está mais seco e tem as queimadas que estão maiores. Eu acho que eles precisavam saber primeiro do Brasil, né, o que está acontecendo antes de tomar qualquer tipo de medida. Quando houveram incêndios em Portugal, esse ano tiveram incêndios na Sibéria, enfim, teve incêndio no mundo todo, na época seca também da Europa. E o Brasil, né, não foi lá questionar nem pedir para não receber nada. Eu acho que a gente precisa baixar essa temperatura, a Amazônia é importante, o Brasil sabe disso, o Brasil cuida da Amazônia, né. Agora, nós precisamos, primeiro, as ações que serão feitas para, ontem o governo já falou com todos os governadores da região norte do país, eles pediram ajuda, né, hoje o presidente deve anunciar as medidas, as ações que serão efetivas para esse combate, que não é fácil, né, vocês veem aí nos Estados Unidos, lá na Califórnia, que é um estado que protege também o seu meio ambiente, os incêndios matam pessoas, queimam casas, enfim, então eu acho que a gente tem que separar o que é queimada, o que é incêndio, né, e o que o Brasil vai fazer com isso? O Brasil, se precisar ajuda, vai pedir, com certeza, porque sabe da importância desse patrimônio que é a Amazônia para os brasileiros. Pois é, teve um ano que o estado que estava liderando as facas de incêndio era o Tocantins. Em 2010, aqui em Jatai, teve muito incêndio, então teve uma estiagem mais prolongada e depois uma seca, com ventos muito intensos, né, então, essa seca promoveu muito os incêndios aqui na nossa região. Não, 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 não.